Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro, eu tô de novo aqui no Parque Vila Lobos em São Paulo pra gravar mais um teste de luva, mais uma luva top da Poker. Dessa vez a gente tá com a Hexagon, a gente já fez o teste da Max Hexagon, que é um pouco diferente, que tem partículas de borracha na palma, essa ela é uma luva que tem uma palma preta, PSG, ela tem um corte Flex Mode pra proporcionar maior flexibilidade no momento de fazer a pegada, no momento de você fazer a sua defesa, parece com a Density, nessa parte de cima aqui, ela tem uma borracha que ajuda você a dar um soco na bola, tá? Não é o mesmo tipo de silicone que tem na Deep 8, mas é um silicone bacana, legal também, que ajuda bastante no momento do soco na bola, tá? O punho dela é feito de neoprêmio, aliás, as luvas da Poker agora, as luvas top, estão usando bastante neoprêmio, porque deixa mais confortável, o goleiro se sente mais confortável. E uma coisa muito legal dessa luva é que, olha, eu vou até colocá-la aqui pra vocês terem uma ideia, ó, primeiro que o punho dela já é um punho muito mais firme, então, ó, ela tem até um pouco mais difícil de colocar, tá? Só que a cinta dela é uma cinta móvel, você tira a cinta dela, ó, eu já tô com a cinta, com ela com uma firmeza aqui, tá? Com a cinta móvel, você coloca aqui e você deixa ainda mais firme da forma como você quiser. Cara, é uma tecnologia muito bacana da luva Poker e a gente vai fazer um teste também dessa luva, também vou contar com a ajuda do nosso amigo Victor, que vocês viram no teste passado. Victor, chega aí, meu velho! Vamos lá! Beleza? Beleza, Fernando, obrigado aí mais uma vez por participar do Papo de Goleiro. Imagina, eu agradeço a vocês do Papo de Goleiro pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vambora fazer o teste pra testar as crianças aí. Legal, cara, essa aqui é bonita, hein? Essa é muito bonita, eu particularmente gostei bastante. Vamos ver se ela é boa, né? Com certeza. Bonita a gente já viu o que é, precisa ver se é boa, que é o que importa. Vamos lá! Vambora! Tô ferrado, que o cara aí não alivia não, velho. Ah, isso aí! Vamos ver! Opa! 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 É isso aí, rapaziada! Vocês viram aí o teste que eu fiz, a luva tem um grip muito bom e uma coisa também que eu achei muito bacana dessa luva, são essas borrachinhas aqui pra dar o soco na bola. A bola vem e ela vai com bastante precisão, muito legal, gostei demais, a luva é excelente, aconselho você que está assistindo o canal a procurar uma luva dessa. Se você está procurando uma luva top da Poker, essa aqui é uma luva bacana. Ela é hexagon, como falei, né? Porque ela tem esse corte aqui, ó, em formato hexagonal. Já sabe, se vocês quiserem comprar com desconto, participe lá do De Mãos Dadas com a Poker, que é o projeto social da Poker bem bacana. Você doa uma luva e você ganha 30% de desconto. De que forma? Doa a luva pra uma pessoa, vai no Instagram, publica a foto, marca arroba luvas poker e coloca uma hashtag de mãos dadas com a Poker. A Poker vai encontrar você e vai te dar 30% de desconto e você pode comprar essa luva aqui. Pode comprar qualquer luva, mas eu sei que você vai gostar dessa aqui, então usa o De Mãos Dadas com a Poker pra comprar essa luva hexagonal. É isso aí, então, rapaziada. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Papo de Goleiro. Assistam os nossos vídeos, compartilhem com um amigo de vocês e acompanhem as nossas redes sociais. Por quê? Porque nós vamos sortear essa luva aqui. Então, se você quiser ganhar essa hexagonal, deixe um comentário no nosso canal, acompanhe o nosso Instagram, porque a gente vai dar maiores informações lá sobre o sorteio dessa grande luva aqui. Tá certo? Até semana que vem. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho